Seis horas em ponto, bom dia! Sobe o som, olha aí, olha! É o alto astral da Record começando o Balanço Geral. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Bom dia, São Paulo. Seis horas em ponto. São Paulo vai amanhecendo com o Balanço Geral. Estarei aqui. O Bate tá nas férias do Gotino. O Gotino foi pro Rio de Janeiro cobrir a Olimpíada. E eu tô aqui no lugar do Bate. O Bate, inclusive, já me ligou, já tá acordado tomando café da manhã. Ô Bate, bom dia. Bom dia pra senhora, bom dia pro senhor. O café tá quentinho, o pão tá fresquinho. E as notícias são de primeiro jornal. Hoje foi preparado na pontinha dos dedos pra você. Faremos um jornal hoje incrível. E eu conto com você, conto com a sua audiência. Vamos lá! Depois de nove dias sequestrada, a sogra do Todo-Poderoso da Fórmula 1, Bernie Eccleston, foi libertada pela polícia. A Aparecida Palmeira tem 67 anos e era mantida refém no imóvel em Cotia, na Grande São Paulo. Daqui a pouco, eu trago todos os detalhes pra você. E dois suspeitos envolvidos no crime contra a sogra de um dos homens mais importantes da Fórmula 1 foram presos. Eu chamo Lombardi. Lombardi hoje passou um gel no cabelo. Meu grande mestre Lombardi, que saudade de você. Me conta, Lombardi. Bom dia, Tino. Bom dia a todos. Pois é, a polícia já tem duas pessoas presas envolvidas nesse sequestro. Os sequestradores queriam 100 milhões de reais. Seis horas e quarenta e dois minutos. O Balanço Geral volta já já. Antes de sair pro intervalo, eu mostro essas imagens belíssimas aí. O sol nascendo, ali um avião passando. Parece um quadro. Eu acho que eu vou fotografar essa imagem e colocar na parede lá de casa. É a cidade de São Paulo. Amanhecendo. Bom dia pra você de todo o Brasil. Olha que papai do céu te ilumine. Hoje já é a melhor segunda-feira das nossas vidas. Rápido intervalo comercial. O Balanço Geral volta já já. Não me abandona não, hein? 10 horas e quarenta e nove minutos. O Balanço Geral está de volta. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Vamos acordar. Vamos começar essa semana. E não é só uma semana que está começando, não. É o mês também. Que agosto seja muito bem-vindo. Que seja um mês de grandes realizações pra todos nós. Que aquele emprego que não saiu, saia logo. Que a sua vida seja sete. Olha, tá sem falar com alguém. Já passou da metade do ano. Vamos nos reconciliar com todo mundo. Vamos falar com todo mundo. O que importa nessa vida é ser feliz. Olha, a vida passa voando, passa rapidinho. Já estamos em agosto. E da imagem do helicóptero da TV Record, comandante Hamilton. Acidente gravíssimo de trânsito. O que aconteceu aí, Hamilton? Um acidente grave realmente, Tino. Aqui na zona sul de São Paulo, final da Giovana e Gronk. Bem próximo ao Morumbi. Uma pessoa saiu ferida e foi levada para o pronto-socorro. Olha, pancada. Uma pancada realmente muito forte. Espalhou muito óleo no chão. E agora o resultado é mais lentidão nesse primeiro dia de volta às aulas, Tino. É verdade. A criançada voltando às aulas. Trânsito complicado. E esse acidente gravíssimo aí. Muito obrigado, querido Hamilton. Eu volto já já com imagens ao vivo do helicóptero da TV Record, sobrevoando São Paulo. Agora eu vou direto para a terra. Vou com o Garavine. Como é que será que está o trânsito? O Garavine me conta tudo, Garavine. É, Tino Júnior. Essa aqui é a equipe Fogo na Gasolina, que está aqui na Zona Leste, na Radial Leste. Estamos no trecho, Tino Júnior. A entrada do corpo da modelo Aline Furlan, de 28 anos, o carro em que ela estava, caiu numa ribanceira no interior do estado. Mas muitas perguntas continuam sem respostas. Já já você acompanha numa reportagem que preparamos aqui para você. São 7 horas e 27 minutos. Você fica agora com os seus campeões de audiência. Quero mandar um abraço, um beijo especial para o meu irmão William Travassos. William, bom trabalho. Fique com a sua programação local. Eu volto amanhã. Tchau, tchau. A polícia prendeu um homem suspeito de ser o maníaco da seringa que atacava mulheres com uma agulha em plena Avenida Paulista. Pelo menos 20 pessoas relatam terem sido vítimas desse homem. Já já eu mostro para você aqui no São Paulo Lar. Escorpiões têm tirado o sossego de moradores da Zona Leste de São Paulo. Para você ter uma ideia, em apenas 20 minutos foram encontrados 5 escorpiões. As pessoas estão fazendo de tudo para se livrarem desse perigo, mas não estão conseguindo. Eu volto nessa história daqui a pouquinho. E olha, é tiroteio entre a polícia e bandidos numa loja de São Paulo. Cinco criminosos fugiram. Um correu para um bar e fez reféns. A negociação durou mais de 4 horas. Horas de desespero. O Lombardi é pouca coisa. É uma maquiagem muito leve. É um make que chama muito leve. Porque o Lombardi já é bonito. Lombardi, eu volto com você. É isso aí. E Bate, um abraço para você. O Bate está nos assistindo agora. Não perca Luiz Bate. No balanço geral, a partir do meio dia. Olha, está arrebentando. Ele já falou que o programa hoje está incrível. E ladrões foram flagrados tentando arrombar um caixa eletrônico. Mas a ação não deu muito certo, não. Eles chegaram até a esquecer uma ferramenta para trás. Depois, voltaram para buscar. Você vai ver daqui a pouco esse e outros flagrantes de bandidos muito atrapalhados. Esses caras aí têm que mudar de profissão, né? Porque bandido não dá, não. E depois de nove dias sequestrada, a sogra do Todo-Poderoso da Fórmula 1, Bernie Eccleston, foi libertada pela polícia. A Aparecida Palmeira tem 67 anos e era mantida refém no imóvel em Cotia, na Grande São Paulo. Daqui a pouco eu trago para você todos os detalhes. E assaltos constantes nas empresas que ficam próximas à rodovia Anhanguera assustam trabalhadores. Eles reclamam da falta de segurança. Um bandido foi morto no último roubo. Daqui a pouco você vai ver na reportagem. É imperdível. Olha, temos aí imagens aéreas do helicóptero da TV Record, sobrevoando São Paulo, 7 horas e 44 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Ó, não me abandona não, hein? Hoje, sete e meia da noite, o amor vai vencer o preconceito. Escrava Mãe. Sete horas e 51 minutos de volta com a SP Noir. Obrigado pelo seu carinho. Olha, Luiz bate a partir do meio-dia no balanço geral durante esse período olímpico. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Essa já é a melhor segunda-feira das nossas vidas. Deixa eu ir para o trânsito agora com o Garavine. Eu adoro essa imagem aí do comandante Hamilton, da cidade de São Paulo, mostrando São Paulo. Você que vai trabalhar daqui a pouco, bom trabalho. A meninada que está indo para a escola, olha, o negócio é cair dentro do estudo para ver se a gente consegue melhorar esse país. Trânsito em São Paulo. Ô, Garavine, o Garavine, atenção, Garavine está com a gasolina adulterada hoje. O Garavine está batendo o motor, olha a carinha dele. O fim de semana foi animado. Garavine, me conta como é que está a situação por aí. Fala, menino! Sai do mato, boiabra! Botiro Júlio. Olha só, nesse momento, 45 quilômetros de tristeza na capital paulista. 45 quilômetros de trânsito em toda a cidade. Na Marginal Pinheiros, trânsito nos dois sentidos, meu amigo. O homem apontado como maníaco da seringa está preso. Ele atacava mulheres, numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Com o suspeito, a polícia encontrou uma seringa que pode ter sido usada nos ataques. Olha, eu vou para um rápido intervalo comercial, volto já já. Não me abandona não, hein? Próxima terça, 10h30 da noite. Batalha dos Cozinheiros. De volta com a SP Noir. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nessa segunda-feira, 1º de agosto, olha, vai ser um mês incrível para você. Tudo vai dar certo, pensamento positivo, acredite nos seus sonhos. Você é do tamanho dos seus sonhos. Moradores e funcionários de empresas próximas à rodovia Anhanguera sofrem com constantes assaltos em pontos de ônibus da região. No último assalto, um bandido foi morto pela polícia. Veja. São várias empresas em volta da rodovia. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Meio-dia tem Luiz Bate no Balanço Geral. Agora tem o Fala Brasil com Roberta Pisa, Salsi Lima e Carla Secato. Tchau, tchau! E aí E aí E aí Obrigado.